Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou fazer um negócio diferente, eu vou estar conversando com vocês a respeito do trabalho lá do Utopia, parece que o canal deles caiu lá depois dos últimos acontecimentos que eles postaram, então eu quero estar comentando um pouco sobre Utopia, sobre qual que é o estado do jogo atual, o que que eu tô achando da posição da Oasis e tentar dar minha opinião né, porque eu acho que como um gerador de conteúdo do Naruto online, eu tenho meio que o dever de estar passando a minha a minha posição para vocês sobre o que eu tô achando disso tudo, então é mais para vocês saberem de que lado eu tô e para vocês saberem qual que é a minha opinião sobre isso, tá certo que vocês veem direto aí meus vídeos de Lumei sincero aí onde eu esculacho tudo da Oasis, mas eu quero tentar passar nesse vídeo aí minha opinião, o que que eu acho de tudo do que tá acontecendo e o que que eu acho que vai ser do futuro do jogo né, porque a gente tá tá vendo aí que cada vez que aparece algum vídeo do Utopia ou alguém denuncia alguma coisa, a gente vê que a Oasis sempre tenta cobertar, a Oasis sempre tenta empurrar para debaixo do pano né, as merda que vem acontecendo no jogo. Então, para não ficar sem nada passando aí, eu vou deixar um teste de sobrevivência, alguma coisa que eu esteja fazendo aí no momento, só para vocês estarem assistindo aí de fundo, mas a ideia do vídeo é mais poder passar a minha opinião mesmo. Mas antes de tudo mano, eu quero agradecer demais vocês que vocês são dois mil feios agora né no canal, tenho muito feio agora, o canal acabou de bater 2k e 2 mil inscritos, então brigadão mesmo, vocês são foda mano, os feios aí só estão crescendo e eu agradeço de coração mesmo o apoio que vocês estão me dando, eu jamais imaginaria estar chegando nesse número, eu acho que já tá bom né, eu nem sabia que tinha tanta gente jogando, então é gratificante saber que o pessoal tá acompanhando o canal, tá curtindo, então eu fico muito feliz em trazer conteúdo para vocês, em trazer coisa nova e eu queria fazer algum vídeo especial para vocês, então deixa nos comentários aí também, além de alguma opinião de vocês aí sobre o assunto que eu vou estar debatendo aqui no vídeo, eu queria que vocês também deixassem aí nos comentários né, o que que eu posso tá fazendo para tá agradecendo vocês aí, fazer um vídeo especial de 2 mil inscritos aí, pode ser algum vídeo de eu respondendo algumas perguntas, pode ser eu mostrando a conta, qualquer coisa eu faço os dois juntos tá ligado, mostrando a conta e respondendo pergunta, então vocês decidem aí, qual que vai ser o vídeo especial de 2 mil inscritos, alguém dê uma opinião aí, dê uma sugestão e o pessoal dê like na sugestão do feio aí, se o pessoal curtir, eu vou estar gravando para vocês e postando aí no canal, mas então voltando ao assunto aqui né, da Oasis, o Utopia recentemente postou um vídeo lá, eu acho que o canal deles caiu, eu tentei achar o vídeo de novo aí, não achei, acho que a Oasis derrubou de vez o canal deles, espero que a Oasis não me derrubem, por favor, a Oasis não derruba nós, eu só tô comentando, não vou falar nada, e o canal caiu né mano, o canal foi para o Beleléu, mas eles postaram umas merda poderosa lá da, por parte da Oasis americana né, do exterior lá, onde tinha admin jogando entre os jogadores, e isso é bem zoado, mas eu acredito que realmente tem as contas de admin por aí, que se não me engano, é comum nessa prática de botar admin jogando junto, para poder dar uma uma upada no server, instigar o pessoal a gastar, querer correr atrás daquela conta, porque o cara é muito forte, não sei o que, então é, eu poderia chamar de ser de uma conta vitrine, por exemplo, é aonde, é uma conta onde o administrador tá jogando, o cara vai ter tudo que tem no jogo, tá ligado mano, o cara sempre vai ter as melhores vestes, o cara sempre vai ter os melhores ninjas, um ninja limitado que acabou de sair, o maluco vai ter, mas para poder instigar o pessoal a gastar, correr atrás daquele cara ali, tentar conseguir aquele ninja também, ele vai interagir com os jogadores, normal, como se fosse um player normal, vai ter a guild dele e tal, mas ele vai ter, vai ser uma conta vitrine mano, vai ser a conta ali, onde que a oasis vai fornecer tudo para ele, por uma pechincha, às vezes de graça mesmo, mas para poder tá mostrando o que o jogo tem a oferecer né, para os jogadores mais cachuda aí, mais top aí, possam alcançar. Como vocês sabem, o jogo do Naruto, ele não tem um fim, não tem aquele, aquele negócio de tipo, ah eu peguei tudo do jogo já, já tô no talo, já tô no limite, não tem, é um jogo que não, não tem, é infinito mano, a força que você vai pegar nesse jogo aqui é infinito, entra sistema novo, sai sistema, é, sai, sai evento aí, você vai pegando sempre mais força, então não, não tem um fim, então o ciclo de gasto ali é absurdo, não, não tem um, 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 um late game no jogo assim, onde você vai adquirir tudo pronto, já tô no máximo ali, esse é o pico do, o pico shinobi do bagulho, não, não tem cara, você vai gastando, aí entra no sistema novo, ah, pegue força com umas pedrinhas, pegue força com uns tarolinhos, você compra aquele tarolinho, ganha mais força, então é um jogo infinito, um jogo sem, sem parâmetros de força, onde o céu é o limite, então essas contas de admin, essas contas de, dessa, as contas vitrine, né, que é onde eles mostram tudo que o jogo tem a oferecer, existe realmente, às vezes tem jogador que dá uma desbaratinada, tenta não demonstrar muito, fica em, fica num segundo lugar, num terceiro lugar, só para tentar não causar muita diferença no, no, no server, entendeu? Eu acredito que a cada 50 servidores, 100 servidores, tenha um admin jogando, com uma conta dessas, não dá para saber quem que é, tá ligado? Tem esse negócio de tutor aí, né, que eles inventaram, mas tutor é outra coisa, mano, tutor é uns malucos aí que estão lá para poder ser escravinho da oasis, pegar a informação deles, tentar trazer os jogadores para o fórum e tal, é escravinho, mano, é nego que vai ser pago com cupom, tá ligado? Mas para poder estar fazendo essa ponte de fórum, oasis, jogadores, mas eles não interferem em nada, eles vão ter a conta, as continhas deles tabajara lá mesmo, não tem nada a ver com admin, entendeu? Admin é o cara que manda na porra toda, o cara que tem poder lá dentro da administração, que pode pegar o ninja que ele quiser ali, botar na conta dele, só para poder mostrar para a galera, instigar a galera a gastar, então esses são os admin, tutor é outra coisa, tutor é só uma espionzada mesmo, para poder fazer a ponte da oasis para oasis para o jogo, então eu acreditava que, para ser sincera para vocês, eu acreditava que o nin-lin era uma conta vitrine, porque é um jogador que tem tudo, tudo que chega ele pega, e por ser no server 1, né, então a gente acreditava mesmo que ele pudesse ser uma conta vitrine, às vezes pode ser assim, entendeu? Às vezes era um administrador que jogava lá, pegou a porra toda e passou para frente a conta para... para um outro jogador, entendeu? Ou para um moderador, para alguém conhecido lá, para uma pechincha aí, só para poder dar uma desbaratinada, mas eu acreditei fielmente no começo que o nin-lin pudesse ser a primeira conta vitrine da oasis, onde teria tudo para o pessoal poder sempre almejar, alcançar ele, tá ligado? Então eu acredito que o nin-lin pudesse ser essa conta vitrine da oasis, para estar instigando a galera a gastar. E eles mostraram, né, no vídeo do Utopia lá, muita coisa, já teve vários vídeos deles lá na parte de Bazar, o Utopia sempre foi muito contra Bazar, ele denunciou a galera toda de Bazar, tanto que tinha muito youtuber envolvido também nesse esquema de Bazar aí, galera gastava, galera ganhava presentinho, né? Tanto que tem muito youtuber que acabou desaparecendo, mas devido ao fato de ter sido banido mesmo por causa do Bazar. Teve o caso do Zero aí, que é o mais conhecido. Teve aquele Marco também, não sei se vocês chegaram a assistir o Marco, muito, bem no comecinho do Naruto tinha esse Marco, e ele fazia parte da comunidade lá onde gerava muito Bazar, né? Muita, onde o pessoal divulgava a parte de Bazar e tal, e o Marco era um dos que recebiam, né? Dinheirinho de Bazar, coisinha de presentinho, tá ligado? O Marco foi um dos caras que recebeu bastante presentinho de Bazar, mas por estar fazendo parte do mesmo grupo ali, o pessoal queria divulgar os métodos e tal, ele sempre gravava em conta de nego que utilizava o Bazar, se não me engano ele gravava na conta do Kazetor, Kazetor foi banido aí também por Bazar, então foi... Utopia foi um dos pioneiros aí que chegou arrepiando mesmo, botou o pau na mesa, apontou todo mundo que tava utilizando esse sistema ilegal de recarga aí, e saíram dando banho em todo mundo, os que a Oasis não deram deu banho porque era peixe grande, chegou um outro maluco aí e começou a entrar nas contas, aí esse maluco aí, esse hacker, né? Entre aspas, tava... conseguiu invadir as contas e mostrou muito do... e começou a zoar as contas, né? Mano, ele entrou na conta do pessoal que é Bazar, entrou na conta do Zero, da galera lá do S3, no S2 também tinha uns Bazar lá, e ele saiu banindo geral, banindo geral não, ele saiu zoando as contas, acabou com a conta dos caras, fundiu magatama, teve um monte de vídeo aí do cara fazendo isso, e o pessoal desanimou, né? Falou, ah, vou jogar, já minha conta foi fodida mesmo, vou parar de jogar. Então, esse outro cara aí, paralelo com Utopia, foi um dos que veio aí pra acabar com a galera do Bazar, pra poder deixar o entre aspas, o jogo mais honesto, eu acho que tem gente no nosso meio aí que deve ter utilizado ainda, mas passou despercebido, entendeu? Tem uns peixe pequeno, né, grande, né? Tem uns peixe grande, mas tem uns peixe pequeno, então as peixe grande rodou tudo, então, assim, o Utopia, em paralelo com esse maluco aí, deu um fim nos Bazar, mas a gente viu que o problema é muito mais embaixo, não é só Bazar, teve um problema vem da administração mesmo, o pessoal fecha o olho pra muita coisa, eles não tão nem aí se o jogo tá sendo prejudicado da forma que tava, eles tão querendo mais é lucrar mesmo, ganhar em cima dos eventos, ganhar em cima de eventos zoados, com hate zero por cento, aí o Utopia foi atrás, né, querer saber o que tava acontecendo, começou a passar conversa, ver conversa da administração lá, e realmente tinha evento com zero por cento, ele viu os patch notes, né, as atualizações lá, os hate que os coreanada passavam pro pra oásis, tava tudo zerado, era uns hate absurdo, coisa assim, impossível de sair, o Utopia mesmo mostrou lá pra gente que não teria como sair o ninja do pacotinho lá, né, ele até provou com um pacotinho da Tsunade, abrindo 15 mil, então, ali tava mais que provado que a oásis tava mais vendendo, vendendo o peixe que eles não tinham, tá ligado, é um negócio, é um presente ali, uma premiação que eles não colocavam, tava ali que poderia receber e você não recebia, então foi muito nessa daí que o jogo começou a se afundar, o jogo começou a dar aquela desandada, muita gente começou a parar porque viram que era um jogo que além de não ter fim, a oásis tava prejudicando a galera com baixos hates, entendeu, tentando dificultar mais a vida do pessoal, pro pessoal gastar mais, investir mais em coisas que eles nunca conseguiriam, não pelo fato de não gastar o suficiente, mas por não ter o ninja ou aquela premiação que eles prometiam nos pacotes, então foi muito da má fé da empresa, entendeu, essa debandada aí da galera do jogo, você vê que o jogo não tá mais aquele, o jogo top, o jogo do ano do Facebook, igual eles estavam vendendo a imagem há um ano atrás aí, quando eles ganharam aquela premiação lá de, um ano atrás não né, eles fizeram um ano agora em julho, em junho, não sei, que eles eles ganharam uma premiação aí no melhor jogo do Facebook, tanto que eles estavam vendendo essa imagem aí, vendendo peixe deles em cima disso, mas a gente tá ligado que não é mais o jogo do ano né, o Naruto já foi há muito tempo atrás do jogo do ano, mas é, foi muito má gestão da empresa, foi, eles agiram de má fé com a galera nessa hora de botar hate em pacote, e você tá vendo agora que eles estão tentando correr atrás do prejuízo né, porque muitos jogadores estão saindo do jogo, muitos já pararam faz tempo, jogadores conhecidos aí, youtubers conhecidos, estão migrando de jogo, desanimando do jogo, porque vê que é um jogo que não tem fim, é um ciclo vicioso ali, que não vai te levar, entre aspas, a lugar nenhum, se você quiser sempre se manter no topo, a gente vê no caso do meu camarada aí, o Genjutsu, que me ajudou pra caramba aqui no canal, levantou meu canal lá no topo, em paralelo com o Capucho também né, não posso deixar de mencionar o Capucho, mas o Capucho tá aí firme e forte ainda, o Genjutsu já não, ele tá bem desanimado com o jogo, você vê que ele já parou de criar conteúdo do do Naruto, então o jogo vai sentir isso, entendeu, o jogo vai colher agora o que eles plantaram lá no comecinho quando eles ficavam atrasando atualização de sistema, quando eles começavam a atrasar baú, então você vê que o reflexo do que eles plantaram, eles estão colhendo agora, muito jogador parando, tem agora, eles estão correndo com atualização, eles acham que com lançamento de baú aí em cima de atualização, que eles nem estavam contando em colocar, eles vão atrair jogador de volta, mas não vai atrair mano, os jogadores que pararam, se eles pararam há muito tempo, vai ser muito difícil eles voltarem, não vai ser um baúzinho novo aí que vai trazer jogador de volta, você vê que eles estão desesperados aí, fizeram até um evento de trazer ninjas que já se foram, um negócio lá, reunião de ninjas, o Diabo A4, mas não vai trazer jogador que já parou há muito tempo, porque esse jogo ele tem um problema sério, como qualquer jogo de navegador, ele é um jogo que pune os jogadores que ficam muito tempo, alguns dias sem jogar, tá ligado, é um jogo que te pune se você não loga todo dia, porque ele te deixa mais fraco, te deixa para trás, ele te deixa sem os ninjas, sem a parte de check-in ali e tal, então se você fica alguns dias sem jogar, você já meio que desanima do jogo, porque você recebe essa punição né, por não ter logado esses dias, então a Oasis não vai conseguir trazer esses jogadores de volta dessa forma, eles estão desesperados aí, botando atualização em cima de atualização, sistema atrás de sistema aí, é bom para jogador que está ainda firme e forte né, eu não tenho o que reclamar não, porque a gente passou por essa tormenta aí né, de um tempo sem nada, você vê que no começo do jogo, levava três, quatro meses meses para chegar um baú, três, quatro meses para chegar uma atualizaçãozinha de merda, tá ligado, essas vestes, esse bagulho de caverna aí, demorou para caralho para chegar mano, a parte de chacra dos portões lá, levou meses para chegar, baú nem se fala, então você vê que eles estão tentando correr atrás do prejuízo agora, eles agiram de má fé lá, tiveram uma vontade de botar a atualização desse sistema, porque era conveniente para eles né, criar essa expectativa, criar esses negócios, porque o pessoal estava gastando, como a Utopia mostrou lá no chat, nas conversas dos administradores lá, eles só viam os números, então os números estavam em alta, o pessoal estava caixando, o pessoal estava jogando o jogo, então para eles era conveniente ainda manter daquela forma, porque se o pessoal estava gastando, se estava ruim e eles estavam gastando, então não estava tão ruim assim, tá ligado, para eles precisar correr com a atualização, precisar correr com as coisas, e agora deu para ver nesse último mês, esse finalzinho de junho para julho, que eles estão desesperados atrás do jogador, que os números não devem estar tão alto como era antigamente, que eles enchiam a boca para falar dos números né, a gente viu pela a parte de tem fusão de servidores né, se você pegar a última fusão de servidor que teve, você vai ver lá que fundiram cinco servidores em um só, então você vê que os jogadores estão debandando do jogo, servidores novos aí, se você for entrar, eles vêm muito por servidor novo né, que esse jogo não para de criar servidor, e isso, e isso eu até entendo, a nossa parte de criar servidor eu entendo, porque se o cara for começar agora, é meio zoado ele começar num servidor que já, já tá aí né, já tá em alta aí, porque como eu disse, o jogo pune, se você não começa desde o primeiro dia, vai até o final, então, se você ficar um dia sem logar, você fica para trás, então, criar servidor é comum, mas é, eles não estão conseguindo mais manter os servidores, que estão, que já estão jogando aí, que já estão ligados, é, tá difícil manter o número de jogadores neles, então eles estão desesperados atrás de, de atualização de sistema, botando, chegou o baú do Jinshuri, que agora sem anúncio, sem nada, vocês puxarem um pouco na memória e puxarem umas atualizações anteriores aí, vocês vão ver que, eles anunciavam antes, depois passava um mês para poder chegar o, o baú, então, eles estão, estão com o cu na mão mano, eles estão perdendo o jogador, mas isso é a coisa que eles plantaram, que eles estão colhendo agora, a dimensão paralela tá aí, o pessoal tá, tá curtindo a dimensão paralela, mas, vamos ver até onde vai, porque o pessoal, eu acho que, quando vê que é um sistema que é só os Cacher que vai dominar, só o pessoal forte que vai dominar, vai começar a desanimar também, vai ver que é um sistema que não foi feito para geral, entendeu, é mais para poder ver os Cacher se degladiando lá, então, tá bem complicado a situação da Oasis, a situação do jogo atualmente, eu fico triste por isso, porque eu que jogo desde o primeiro dia aí, eu joguei o beta, joguei desde o, do S1, na época que o pessoal tava ganhando aquele título de pioneiro das chamas e tal, eu até tenho ele ainda lá na minha conta do S1, mas eu, é, a gente fica triste, né, porque nós somos jogadores, né, ainda mais eu que gravo conteúdo do Naruto, eu não queria ver o jogo morrer assim, dessa forma que ele tá, que ele tá indo, e eu acho que é só a ladeira abaixo, se o pessoal não correr atrás do prejuízo aí, eles tão trazendo atualização, mas os jogadores antigos, a gente sabe que não vão voltar, e sem jogador não tem jogo, né, não adianta a gente querer jogar um jogo que não tem com quem jogar, então a Oasis tem que correr muito atrás aí dessa galera, pelo menos a galera nova aí, eles tem que tratar com carinho, tratar com respeito, pra não acontecer o mesmo que aconteceu com a gente na época da pedreira aí, então acho que é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido a minha opinião, minha posição perante a utopia, perante a Oasis, e espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano, eu falei pra caralho, né, desculpa aí por ter falado tanto, mas eu vou deixar alguma coisinha legal passando no fundo aí, só pra vocês se entreterem enquanto eu falo, então até o próximo vídeo aí, abração pra vocês, e até mais, mano.